Estou aqui, provador da avó, tanto de roupa que eu peguei pra provar pra vocês, com vocês. Esse é meu look atual de academia. Vamos lá, gente, primeiro look. Essa é a jaqueta jeans, como vocês podem ver. O único fator, um dos fatores que me incomoda é esses bolsos, gente, porque ele é fake, não tem espaço pra criar bolsos. Sabe, que às vezes tem uns que é pra você cortar aqui, né? Esse não. Os dois são falsos, podia ser de verdade. Outro ponto que eu gosto muito, que é essa parte que tem o elástico nas costas, tá vendo? Dá pra ver? Eu gosto muito disso, que eu acho que dá uma cinturada, ó. Fica bem bonito, o que vocês acham? O jeans é um jeans bem grossinho, não é aqueles jeans que você vai passar frio só pra jogar a minha estação, não. Então, é um jeans grossinho, é uma jaqueta cropped, né? Praticamente, ó. Ela não é aquela jaqueta comprida, tá vendo? Eu gostei bastante. Ela tá R$169,00. Das lojas que eu passei, eu acho que esse preço é o mais justo, digamos assim. Qualidade do jeans e tudo mais. O que vocês acharam? Vamos experimentar que tem um monte de coisa aqui, ó. E aqui estamos no segundo look. Peguei a calça um pouco grande, gente. Tanto que eu tive que colocar a minha. Deixar a minha por baixo, colocar essa daqui por cima. Mas ficou um pouco grande. Não tô falando nem da barra, porque eu não sou muito alta mesmo. Mas aqui, ó. Também ficou um saco aqui. Ficou um pouco grande. Também eu peguei G, gente. Eu devia pegar do G ou M, porque ela estica. Ó. Mas eu achei eleganterimo esse look. A blusinha. Aquelas blusinhas mais fresquinhas, tá vendo? Dá pra ver? Era um tecido mais fresquinho. E essa camisa de linho por cima, ó. É como se fosse um conjunto, né? A camisa e a calça. A blusinha, não. Mas eu gostei muito desse look também. Todos os botões, extrema qualidade. A blusa tá 139, ó. Eu gosto mais larguinha assim, pra poder fazer um look mais despojado mesmo. E a calça, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Tá 169 também. Ó. O que vocês acharam? É bem fresco assim o look. Porém, linho, né, gente? A camisa em si, de linho, ela acaba aqui esquentando bem. Mas eu gostei dessa calça, hein? Com cinto prato, assim. Uma coisa meio ano novo, não? Meio médica, sei lá. O que vocês acharam? Gostei bastante. E a blusinha? Não sei o preço, gente. Mas eu gostei bastante dela também, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o detalhe da manga. A blusinha tá por 60 reais. Consegui ver aqui. Olha só esse detalhezinho da manga. Tá vendo? Tem como se amarrar e ela fica bem soltinha, ó. Ela é bem solta no corpo. Eu adorei, gente. Essa blusinha, hein? Tá me chamando. O que vocês acharam desse look? E esse... E esse é o outro lookinho. Gente, tô toda descabelada já. Tô tentando trocar de roupa. Olha só. Aproveitei aquela blusinha branca que tava. E tem esse conjuntinho. Ó, ela tá saindo de 139 por 98 e 90... Ah, 99 reais, né, gente? A jaqueta. Preta. Linda. De sarja. Tem uma manguinha. Meio bufantezinha, assim, de princesa. O bolso não é falso. O bolso é verdadeiro. Os botões também bem bonitos, ó. Uma sarja bem bonita. Um jeans sarja. Não sei como que se fala, mas... Basicamente. E aí o conjunto é o shorts, tá vendo? Tem que amarrar direitinho, né, gente? Mas... Ó. Que eu não consegui amarrar aqui, que eu sou péssima dessas coisas. Mas, ó, comprimento. Um pouco mais acima do joelho. Mas nada demais. E eu achei bem bonito, assim... Esse look, hein? O que vocês acharam? Ó. Eu gostei bastante, gente. E os shorts... Tá por 89,90. 90 reais também, ó. Agora bora pro último look. Último look. Olha esse aqui, gente. Macacãozinho. Eu achei que era um vestido quando eu peguei. Aí depois eu vi que era um macacãozinho. Olha que coisa mais linda. O tecido é muito gostoso, ó. Tem as partes de transparência, tá vendo? E chega aqui. Ele tem um tule a mais por baixo, ó. Preto. Pra não trazer essa transparente pro busto, né? Óbvio. Mas ele é bem decotado. Tá vendo? A cintura dele fica por aqui e aqui. Só que nada que marque muito, ó. Eu achei que ele ficou uma gracinha. Muito bonito. Olha só. O que vocês acharam? Atrás não fica muito curto. E na frente também não, ó. Um comprimento bom. O que vocês acham? Eu gostei bastante desse daqui, hein? Gostei bastante mesmo. Que nota que vocês dão. Obrigado. Obrigado.